Boa noite a todos que estão aqui na sede da SPPA e todos que nos ouvem em casa. É um prazer estar aqui hoje na qualidade de diretora científica para dar início e apresentar a última de cinco atividades que a diretoria científica organizou como parte das comemorações pelos 60 anos da nossa sociedade. Eu quero agradecer, então, nominalmente a Aline Vagueque, a Bettina Teruskin, Candice Campos, o Igor Alcântara, Lúcia Thaler, Patrícia Lago, Regina Sord e Rui Anis pelo auxílio para pensar e executar essas atividades, além dos colegas da diretoria que apoiaram esse projeto desde o início. Então, a gente teve um programa bem amplo até agora, mas cinco dessas foram escolhidas, então, para serem realizadas em parceria como uma forma de comemorar o nosso trabalho em equipe. A gente teve que escolher algumas situações só, não tinha como ser todas, mas elas estão representando, então, algumas do nosso trabalho em conjunto, que é feito tanto na diretoria quanto nas diretorias que compõem a diretoria da SPPA, nos comitês, nas comissões, enfim, nós temos mais ou menos dois terços dos nossos membros trabalhando para que isso aconteça hoje, mais ou menos 150 pessoas. Então, é bastante gente, a gente quis criar esse jeito de celebrar. Então, eu vou pedir que o Grayson coloque para nós, eu vou só apresentar esse projeto, depois eu já vou passar a coordenação. Grayson, tu pode passar, por favor, a primeira? A primeira dessas atividades, então, o projeto chamou-se Sociedade Psicanalítica 60 Anos, em pauta. Então, o primeiro em pauta foi a nossa história, sobre como é que foi o nosso início. Tivemos o doutor Paulo Gilberto Vicentini, historiador e professor de Relações Internacionais da URSS, o doutor Isaac Pechansky, o doutor Germano Filho, psicanalistas, membros efetivos e analistas de data, supervisores, professores, analistas de tantos de nós que começaram conosco. A coordenação foi da nossa presidente, doutora Maria Cristina Vasconcelos. Esse foi o em pauta a nossa história. A segunda atividade, por gentileza, Grayson, foi em pauta o nosso pensamento psicanalítico, o feminino. Uma das grandes e variadas pautas de estudo. A Mary Folfi, psicanalista membro efetivo, o Maurício Marques e Silva também, psicanalista membro efetivo, discutiram sobre o feminino junto conosco. A coordenação foi minha, então, representando, então, a direção científica. A próxima atividade. Em pauta, nossas crianças e nossos adolescentes, a atividade escolhida foi o simpósio da infância e adolescência, que nós tivemos esse ano, objetos sobre vivente, vínculos e amadurecimento, com a coordenação, então, doutora Kátia Hattek, diretora de infância e adolescência. O próximo, antes disso, só pode voltar, por favor, Grayson. Esse, mais um, volta mais um. Esse 60 grande que estavam aqui, era o selo dos 60 anos. Agora pode passar para o próximo, mais um. A partir de agora, então, a gente teve um reposicionamento de marca, uma escolha de um logo com a participação de, se não todo mundo, quase todo mundo, que resultou, então, nessa nova marca que vocês veem aqui. Então, a partir de agora, as atividades, então, todas têm o novo logo. Essa quarta atividade, então, em pauta, nossas publicações. Também escolhemos uma das publicações, que foi o livro do doutor Giuseppe Tivitarese, Perder a Cabeça, Abjeção, Conflito e Crítica Psicanalítica, se não me engano. Mas essa atividade chamou-se Perder a Cabeça, Subjetividade e Agonismo na Cultura Contemporânea, que foi a nossa quarta atividade. Pode colocar, tens aí, por favor, a próxima. Na anterior, com o nome das pessoas que participaram, a Tula Bisolbrum e a Germana Conrad, da Casa de Cultura Mário Quintana, e a Tula, nossa colega aqui da Sociedade Psicanalítica. E a próxima, então, que será hoje, em pauta, o futuro, em colaboração, então, em parceria com a Associação de Candidatos. Hoje nós vamos ter a honra, então, de ter aqui conosco, doutora Lucrécia, também mestra, amiga, supervisora e analista de muitas pessoas. Denise Bistronski, também colega aqui da Sociedade Psicanalítica, também amiga, parceira de muitas atividades. E a coordenação, então, vai ser do Luciano Nogueira, presidente da Associação de Candidatos da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Simbolicamente, começamos com a coordenação da Cris Vasconcelos, nossa presidente, e vou passar agora, então, para o presidente da ASEI, desejo a todos uma ótima atividade. Alô? Boa noite a todos, é um privilégio, uma honra estar aqui coordenando essa segunda parte da noite. E eu acho que posso passar a palavra direto para a doutora Lucrécia, para que possa estar nos brindando com a sua fala. Boa noite a todos, é uma grande alegria estar aqui com rostos jovens, temos só três jovens médicos, do tempo dos médicos. e quero agradecer principalmente ao Luciano, por ter se lembrado do meu nome neste momento. Nos conhecemos de longa data, né? Desde a época da vida acadêmica. É um grande prazer estar com vocês. Eu escrevi porque eu sou prolixo, eu gosto de falar muito, então eu resolvi me restringir um pouco, né? Mas eu queria dizer para vocês, eu vou pedir para o Grayson passar também, eu pus algumas imagens do nosso tempo. E eu queria também dizer para vocês, que quando nós iniciamos a formação, nós, eu digo meu grupo, né? Foi em 1982, muitos não eram nascidos ainda aqui. E nessa época, nós ainda estávamos sob, vocês imaginam, o julgo da ditadura militar, nós estávamos na vigência da Guerra das Malvinas, nós não tínhamos computador, celular, absolutamente nada disso. Aí, ainda na década de 80, a Macintosh foi lançar o primeiro gigantesco computador, né? Então, tu falaste na subjetividade, eu não sei, mas isso é algo para a gente debater. Nós tínhamos mais facilidade, eu acho, para vivermos num mundo mais subjetivo, mais interpessoal. Jamais nos passava pela cabeça uma situação como esta, híbrida, na qual os colegas de casa poderiam, a gente, tudo que ocorria era presencial, né? Não se tinha essa noção. Então, estávamos em 1982, muito contentes, honrados por termos sido aceitos na formação analítica da prestigiosa Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Já estávamos, portanto, autorizados a realizar nosso primeiro ano de análise com um analista de data. Havia, por favor, eu te peço a grande gentileza de me corrigir se eu, eventualmente, me equivocar em algum dado, né? Porque nós somos um time. E duas ou três cabeças da nossa idade ajudam muito a resgatar a memória, né? da experiência. O professor Ciro Martins, depois eu vou mostrar, eu acho que o Grayson já pode começar a passar isso aí, foi um dos meus entrevistadores, e eu grávida já do meu segundo filho, então vocês vão ver que, paralelamente, a experiência da formação, eu tinha a questão da minha vida pessoal, como todos têm aqui, né? Era possível conciliar, depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, mas ele me tratou com uma consideração especial, assim, tal. E aqui eu quero mostrar para vocês, era o panteão aqui, era o panteão. E existia uma nítida distinção entre os mestres, os nossos professores e os candidatos, né? Nós tínhamos verdadeiro encantamento e um pouco de idealização também dos mestres, eles eram tudo para nós, assim, e o fato de termos sido admitidos para vir para a sociedade era algo muito honroso, né? Fala. Pois não. Eu vou falar esse também. Era muito grande. Isso. E tinha uma coisa que nós aprendemos desde o início, ninguém se tratava por senhor. Isso. Nós, desde o início, Tuteávamos os professores. Tuteávamos. Nós tivemos um seminário, um dos primeiros seminários com o Santiago Wagner, que está lá no fundo, que era o mais velho de todos, e a gente chamava o doutor Wagner, até que ele nos fez, no seminário, nos deu a entender de uma maneira muito choc, que não cabia aquilo entre colegas. Então, apesar de haver essa admiração, nós éramos tratados com os colegas, de igual para igual. Coisa que mudou. Eu me sinto, às vezes, meio ofendido quando me chamo de professor aqui. É. Eu não gosto. Eu, para mim, é o título de mais honra que eu já recebi na minha vida. Então, tu vê, isso que depende da história. Vocês me convidaram, mas eu agradeço que o Favalli me corrija, tá, Luciano? Não é que vem da vida acadêmica. Então, eu tive a felicidade de conseguir o horário com o doutor Roberto Pinto Ribeiro para analista. Já o aguardava há um ano, eu estava na fila naquele tempo, a gente fazia muita fila para conseguir um analista. Posso afirmar que a minha vida mudou completamente após a minha análise de 10 anos, com quatro sessões semanais. Esta análise só foi interrompida devido à sua morte súbita. Então, vocês me perguntaram, né, Aline, que era para eu falar de mim, da minha formação, então tá. Muito difícil foi essa perda. Logo, fui aceita pelo doutor Sérgio Anes, que me acolheu naquele momento de perplexidade e luto profundo. Os professores tinham esse cuidado conosco e provavelmente se reuniram rapidamente para providenciar e que não deixassem órfãos os candidatos do doutor Roberto Pento Ribeiro. Também como profissional, posso afirmar igualmente que a minha qualidade de trabalho mudou com a formação analítica, incluindo seminários e supervisões. Acredito que o mesmo aconteceu com os membros já associados, que estão aqui presentes, e acontecerá com os colegas que oram e iniciam a formação. Tem os bens jovens aqui. Após esse primeiro ano, caso o nosso analista comunicasse à comissão de ensino e ao Instituto que estávamos aptos a começar os seminários, poderíamos iniciar, então, no ano seguinte. Naquele tempo, fazia parte da formação o analista informar ao Instituto o seu parecer acerca da nossa aptidão para o início dos seminários. Como o meu analista autorizou, entrei em seminários em 1982, juntamente com excelentes colegas. Antônio Carlos Pires, vocês olhem o timão, Antônio Carlos Pires, Fulgêncio Blaianeto, João Osório, Juarez Cruz, Paulo Henrique Favalli. Olha que realmente conviver com esse time durante três noites por semana, por quatro anos, realmente foi algo fantástico. Éramos seis. Hoje, nosso querido Fulgêncio já não está mais conosco, mas estávamos muito fortemente ligados a ele e em nossas memórias e seguimos estando ligados a ele. Formamos na época e hoje seguimos uma turma muito unida, uma fratria que segue até hoje. Tínhamos seminários nas segundas, terças e quartas-feiras à noite. em geral, alguém ficava destinado a apresentar o resumo das leituras realizadas durante a semana. Mas o professor Wagner preferia sortear o apresentador na hora. Assim, todos estudaríamos com mais afinco ainda. E dava certo. claro que ficávamos um pouco apreensivos ou muito apreensivos, no meu caso, quando não estávamos com a matéria na ponta da língua. Mas podíamos trazer anotações, o que aliviava um pouco o sentimento que às vezes em mim era despertado um pouco persecutório. Eu não sei meus colegas, mas eu às vezes ficava um pouco preocupada. gostaria de mencionar que nossos professores, aí vem ao encontro do que o Favag disse, que até hoje eles fazem parte do nosso panteão dos heróis. Tínhamos muito respeito e admiração por eles. Seus ensinamentos para nós eram quase dogmáticos, consoantes à cultura da época e igualmente porque tivemos excelentes professores. Nunca durante os quatro anos alguém do grupo ousou discordar das ideias dos nossos grandes autores, como Freud e Melanie Klein. No âmbito do seminário, os comentários tais como de onde essa mulher tirou essas interpretações ou de onde identifica tanto o ódio nessas criancinhas ou como escreve mal, como é prolixa, a gente deixava para conversar no bar. Como na academia, naquela época a mesma coisa. Costumávamos muitas vezes ir ao português, aqui mesmo na ladeira, comer bolinhos de bacalhau no fim da noite e lá partilhávamos de belos momentos. Era a época, como eu falei, da Guerra das Malvinas, debatíamos sobre a tirania dos ingleses, a mortandade dos meninos argentinos que perdiam membros, era muito próximo, ainda estávamos sob o regime militar, portanto, quanto às questões políticas, éramos discretos com estranhos. Porém, entre nós havia muita confiança e podíamos falar livremente sobre política entre nós seis. Ainda estávamos experienciando os anos de chumbo. No entanto, temas como música, jazz, o Cajo era mestre, literatura e artes, o João, o Juarez e o Favalle, vocês podem imaginar o que eram os assuntos, e o Favalle que, ademais, tinha um humor bastante fino. A dupla Cajo e Juarez representavam alegria certa. Me corrija, Favalle, se tu acha que eu estou equivocada. Eu contribuía com as experiências com crianças e adolescentes, pois já trilhava esse caminho há algum tempo. Nossos parceiros eram amigos e, quando possível, também nos reunimos com as famílias. Formávamos uma segunda família. Até hoje, partilhamos as boas e as más situações, como sempre foi. Após um ano de seminários, caso o nosso rendimento tivesse sido adequado, nosso trabalho aprovado e a autorização tivesse sido dada por nosso analista, poderíamos, então, assumir o primeiro paciente. Diga-se de passagem, que deveria ser do mesmo sexo e virgem de tratamento na frequência de quatro sessões semanais. As sessões eram datilografadas em duas vias e apresentadas na supervisão. Uma via para o supervisor, uma para mim. Tive como supervisor e dois brilhantes analistas e generosos mestres, com o genuíno desejo de ensinar. Tivemos todos muita sorte também por essa razão. Todos sempre fomos aprovados, pois naquela época podíamos não ser aprovados. Todos conseguimos receber pacientes logo depois do primeiro ano de seminários, nunca precisamos separarmos durante os quatro anos do que acontece com muitas turmas. Meus supervisores foram Dr. Germano Volber e Romualdo Romanovski. Com seu profundo conhecimento de teoria e técnica analítica, sua bondade, como disse o Favalli, e generosidade nos ensinamentos, eles foram determinantes para o meu trabalho analítico. São modelos inspiracionais que estão presentes cotidianamente na minha prática. Em muitos momentos eu pensava como é que o Germano faria, como é que o Romualdo faria nessa situação, e às vezes eu me vejo fazendo algumas coisas meio parecidas com o do Roberto também, que era o meu analista aqui do Ribeiro. A cada ano comemorávamos mais um ano de trabalho árduo e buscávamos encontrarmos com as nossas famílias na casa de alguém. eu queria... Grayson, tu podes pôr mais umas imagens? Assim frequentávamos as casas uns dos outros. Nossos filhos se conheciam e faziam programas juntos. Esses meus supervisores, nossos professores... Eu acho que já foi para o fim. Os primeiros... Acho que ele passou. Os primeiros não tem mais... Ah, tá. Essas são as figuras. Mais adiante, tem uma foto, eu acho. Depois. Tá. Pode voltar, então. Desculpa. Isso. Isso é professores. Então, cada ano... Acabamos fazendo uma segunda família que até hoje se conserva. Bom, aí no fim, naquela época, não cogitávamos como candidatos que isso um dia seria possível fazermos, estarmos presentes nas festas grandes da sociedade que eram restritas aos membros associados e efetivos. Havia uma nítida delimitação de territórios. Naquela época, também nunca imaginávamos uma associação de candidatos. É o que hoje nós temos. Não sentimos necessidade de tal agremiação, pois, na faculdade de medicina, não esqueço que éramos todos médicos, alguns de nós havíamos sido bastante ativos em política e sofrido tanta repressão que nos parecia até certo ponto um alívio estar numa instituição que mais se parecia com uma família, com uma nítida hierarquia, é verdade, mas onde éramos cuidados por nossos mestres, como se fossem uma família com os pais e filhos, assim, mais ou menos. Meus colegas vão me corrigir se eles acham que isso é um pouco exagerado. Pelo menos foi assim que eu vivi aqueles quatro anos de seminários, reservando a minha atuação política a outros âmbitos das minhas relações, sobretudo na faculdade, hospital. O clima era bem diferente do atual, nem cogitávamos mencionar ou solicitar alguma modificação de currículo, ao acrescentar autores diferentes dos propostos pelo Instituto. Éramos muito gratos pela oportunidade da formação. No fim do ano, sempre tínhamos trabalhos a apresentar, o que, como hoje, era um apuro, porque eu vejo hoje também uma correria na hora da apresentação dos trabalhos, para alguns como eu. Meus colegas eram muito mais previdentes. A literatura indicada para os seminários era predominantemente assentada em Freud e Melanie Klein. Havia uma nítida preponderância da escola inglesa. Acredito que, como nossa sociedade teve grande influência dos teóricos argentinos, que haviam feito a sua formação na Inglaterra, este fato se estendeu à América Latina. havia, no entanto, uma disciplina mais moderna, entre aspas, com os autores da psicologia do ego também. Hartmann, Cris e Levenstein eram moderníssimos. Aqui, alguns dos programas... Grayson, pode passar, querido, por gentileza. Agradeço ao meu querido Favalli, que ainda guardava como relíquia dois documentos que eu vou mostrar aqui. Aqui, esse era um documento, assim a gente recebia os horários, a gente ia até às dez e meia da noite. Esse é um dos planos já do nosso terceiro ano. E vocês viram que era... A teoria era Freud, a técnica era Freud, tudo era Freud. A gente adorava o Freud. Só para vocês terem uma ideia, que eram três, realmente segunda, terça e quarta, e tínhamos, assim, esse programa que é até às dez e meia da noite. Sim, Favalli, por favor, me ajuda. Tu disseste e colocaste bem, porque a ênfase era na obra de Melanie Klein. Nós passamos três anos estudando Melanie Klein, toda a obra de Melanie Klein. A Psicologia do Ego acho que foi um ano, e nada mais, não estudamos Winnicott, Bion, autores franceses, isso não existia na nossa formação. Nem mesmo os Kleinianos, os chamados pós-Kleinianos, os neocleinianos, por isso que eu tivesse a escola inglesa, a escola inglesa é bem mais ampla. Os neocleinianos, depois que nós fizemos o seminário, é que fomos descobrir que existia uma Beth Joseph, mas bem depois. Que foi convidada para vir, nós tivemos a oportunidade de conhecer esses ícones da psicanálise, da história, obrigado, Favalli. então no primeiro ano a gente tinha técnica com o professor Wagner, teoria com o professor Fernando Guedes, Freud com o professor Pechans, que todos os anos foi com o professor Pechans, com os quatro anos, segundo ano, teoria e técnica, sempre com o Freud, como referência bibliográfica, mas professor Wagner com o Aldo Pechans, que eu queria mostrar para vocês as fotos dele, só isso. Agora sim, Gerson, pode ir passando. Essa era a minha inspiração, depois eu vou falar mais, por causa da psicanálise da infância, ficou invertido. Esse é o professor Luiz Carlos Meneghini, também foi nosso professor, ele era um intelectual interessantíssimo, Romualdo, vocês conhecem, já tem que terminar, né? Tá, o que mais? Depois eu quero contar para vocês, só mais um pouquinho, tínhamos prazo também para entregar os trabalhos, a gente não podia ficar nada eterno, o trabalho pendurado, né? E formação, e a formação da infância, eu queria falar, vamos passar, cada um tem suas particularidades, pessoas incríveis, vamos adiante, 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 isso, todos, nós tivemos a oportunidade, tá, terminou aqui, isso, aqui é o time, né? era um timão, não gostar, senão nós jovens, olha a coisa mais linda, vamos adiante, e agora, o meu entrevistador, tá, que me botou aqui dentro, mas, isso aqui, eu me abeberei um pouco aqui das fotos, porque, e há outro apelo para a nova diretoria, nossos, que, que temos que fazer outro livro, né? vai dar um trabalhão, como deu este, mas, para os próximos 50 anos, ou 20, eu acho que tem que encurtar mais, e aqui ainda, o time, estamos vivos ainda, trabalhando com muita paixão, os nossos professores nos inspiraram, muito gosto pelo trabalho, e todos ainda estão, o João não está aqui, porque ele tinha uma questão particular dele, e o Fulgêncio, na nossa memória, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucrécia. Excelente. A gente conseguiu ter uma ideia, assim, muito próxima do que era o clima de vocês nessa época. Muito bacana. Passar a palavra agora para Denise. Bom, 20 anos depois, e 20 anos atrás, exatamente há 20 anos atrás, eu estava nesse momento, na expectativa das entrevistas de seleção para a entrada na formação, uma, a minha contribuição hoje vai ser um pouco mais de recordações, e menos de memória histórica, e eu acho que, para Lucrécia faz muito mais sentido trazer uma memória histórica, mais relevante, e vou trazer mais recordações do tempo da formação, e especialmente da ligação com a associação de candidatos e com a ideia da formação como construindo um sentimento de pertencimento na instituição, na instituição local, na instituição psicanálise como um todo, enfim, vou tentar dar um depoimento nessa linha. mas só iniciando, né, do ponto de vista pessoal, era uma formação que eu estava aguardando há muito tempo, eu já não era menina, eu já tinha mais de 40 anos, e até um pouco tempo atrás, era mal visto se entrar na formação depois de 40 anos, era dito que se até os 40 anos a pessoa não tinha definido o que queria ser na vida, ainda não era a hora de entrar. Então, eu estava com muita, eu ainda tinha um pouquinho do resíduo dessa filosofia, mas que naquele tempo já não estava mais em vigor, mas a gente fica com os fantasmas do que há poucos anos era vigente. Então, eu estava ali na torcida, senão ia me achar meio véia para começar o serviço. mas eu estava, eu tinha mudado já de profissão, saída da artes plásticas e da publicidade há 10 anos atrás, e aí fiz a via da formação infantil e fui me construindo para me sentir 10 anos depois capacitada para estar aqui, vejo a Kátia, vejo as Kátias, né, e a Lucrécia representando, a saudosa Marlene, representando a ligação com a infantil, com a observação de bebês que tem a ver com a minha origem aí. Mas, bem, entrando nos seminários em 2004, meu analista querido também já se foi, Romualdo Romanovski, e o meu primeiro supervisor, o Mabild, e depois o segundo supervisor, é um interlocutor meu até hoje, que é o Raul Hark. Mas, na ânsia que eu estava, há 10 anos, esperando para botar o pé na formação e já com uma identidade analítica incubada, louca para via tona, desde o início, e a minha turma era pequenininha, era eu, a Kátia Jung e a Viviane de Vacaria. E a Viviane viajava para a Vacaria, só vinha na hora do seminário, não era só nós três, só nós três. E a Kátia já tinha toda uma relação com os netos e tal, então eu era uma, eu tinha uma turma meio desturmada, então eu, desde o início, eu fui buscando muito as relações. Estou vendo aqui a Kátia, que entrou um pouquinho depois, acho que eu não estou entrando a Kátia no seminário. É, mas eu ia catando, eu ia ficando amiga, eu ia me enturmando, né, e aí, logo no meu primeiro ano, teve uma, teve uma convocação para reunião de associação de candidatos, eu disse, aí que eu vou achar uma turma para mim, né, e nessa reunião estava sendo combinado essa associação, que nesse, 20 anos atrás não tinha, já tinha se constituído, já tinha feito um excelente, trabalho com várias conquistas, né, por volta dos anos 90, eu acho, da década de 90, e por alguma contingência, naquele período ali, e naquela reunião que eu fui, estava sendo combinada a extinção da associação, então era para ir lá para votar, para extinguir, por sorte, era o presidente, o secretário e eu, e aí eu disse, não, tá, não vamos extinguir, eu pego então, né, e aí começou um movimento de, com adesão muito forte, muito rápida de todo mundo, e com a vontade de poder fazer rodar, a gente retomou a associação de candidatos e começou a fazer alguns movimentos, que eu acho que foram extremamente importantes, eu estou falando de mim pessoalmente, mas eu acho que, é, a possibilidade de trocar com outras cabeças que estavam se encantando com autores, se encantando com professores, se encantando com as ideias e questionando, e havia essa possibilidade, né, de se trocar e discutir as coisas, nós tínhamos diferentemente, já era um currículo onde se tinha contato com muitos autores, alguns clássicos, óbvio, acho que mais ou menos parecido com o que é hoje, não tem grandes diferenças, o currículo, mas a ideia de mentes encantadas em formação sempre foi uma coisa que me, que eu achava muito bonito, eu achava bonito em mim e achava bonito nos outros, e a troca eu achava muito interessante, esse fervilhamento da vontade de ser, da vontade de defender a psicoanálise, né, e de conhecer no Brasil e no mundo o que que estava se pensando, o que que estava se fazendo, então essa, essa ânsia sempre foi muito forte, e aí no primeiro ano da associação de candidatos, a gente conseguiu organizar nesse espírito, claro, já eram integradas as festas, já tinha um outro ambiente de convívio, né, tanto dos professores quanto dos candidatos, mas o simpósio dos candidatos internos, que já havia acontecido em alguns anos anteriores, que era só dos candidatos, a gente quis fazer, então, o primeiro simpósio interno, integrado, de associação de candidatos em instituto, para trazer para perto o diálogo com os, com os professores, e aí a gente publicou pela associação de candidatos, o primeiro, os primeiros anais, onde cada um era voluntário, quem, quem queria inscrever o seu trabalho de fim de ano, inscrevia, e que se manteve, e que foi uma coisa que deu muita satisfação, e era realmente, e era tudo, acho que, por e-mail que a gente fazia, era tudo muito, ainda muito manufaturado, né, em termos de poder organizar uma editoração, de poder organizar, reunir as pessoas. Bom, era época também que o Cláudio, logo depois, né, que o Cláudio era presidente da IPA, eu acho que isso entusiasmava mais a gente, esse espírito, vou usar uma palavra, no melhor sentido possível, ufanista, com todas as aspas e todo o mérito, né, de, de estar se sentindo representado, de estar, e teve uma circunstância daí, em função do Cláudio, do bordo da IPA, vir a Porto Alegre, e aí, nesse meio tempo, eu já tinha me metido na Associação Brasileira de Candidatos, também numa união que esta sim foi um pouco tensa, eu até me lembro que eu fui lá no Gari, querido, falecido Gari, me consultar politicamente com Gari, porque nós íamos fazer uma chapa que juntava a brasileira e Pelotas e a gente, e tinha uma ideia de que Pelotas, através do Eduardo, pudesse ser o presidente, a Leia, a vice, e eu, a secretária, e eu fiquei em dúvida, será que eu podia ser a secretária, será que eu não, será que eu não, não estava traindo a sociedade, né, sendo assim, não lutando para ser a sociedade, como é que é isso, eu tinha que ser fiel aos tamanhos, enfim, estava lá eu, coisa de, e o Gari disse assim, o que você quer fazer nessa diretoria? Só quero fazer qualquer coisa, só quero participar, isso, não faço o que tiver para fazer, não incomoda, ele foi muito, muito, enfim, desidealizou, de novo, vestígios de preconceitos e de dificuldades que eram de outros tempos, e foi um convívio espetacular das três, dessa gestão, e nessa época a gente pegou, então, e convocou, e era um grupo tão legal, e a gente ficava em contato com o pessoal de todo o Brasil, das associações de candidatos, tinha uma ânsia de comunicação que era muito interessante, muito enriquecedora, porque ampliamente, quanto, e tu via, e a gente via, como a gente ficou, lembrando aqui, né, tu contando da formação, a gente conhecia formas de como é que funcionavam os institutos no Brasil inteiro, e era fantástico, eram as diferenças, os jeitos de pensar, e daí nós fizemos um encontro de associação de candidatos nacional aqui, veio um monte de gente de vários lugares do Brasil, estimulados pela possibilidade que conseguimos com o Cláudio de um encontro do pessoal da associação de candidatos com o board para discutir formação, e daí nesse, e que foi super, imagina, né, a possibilidade, então, várias riquezas de convívio que só nos fazia sentir mais ligados na nossa sociedade, nos nossos iguais, e nessa ideia da psicanálise como um ideal compartilhado, então, um pouco é essa a minha fala hoje, e nessa reunião da, nacional, da, de associações de candidatos, veio a ideia de fazer, a louca do livro, né, veio a ideia de fazer com as sociedades do Brasil inteiro, por e-mail, mandando artigo, nós conseguimos fazer essa publicação envolvendo 12 sociedades e 7 grupos de estudos e núcleos, então, foi uma loucura, foi muito emocionante, né, e de novo, tinha também aquelas críticas, críticas, eu acho, do super ego da gente, que a gente imagina que circula, né, quem que candidata tem que estar botando, quem bota trabalho publicado são os grandes mestres, inspiradores, são os grandes teóricos, pra que que serve um, botar trabalho em evolução, né, um trabalho de mentes que estão se formando, e talvez justamente pra isso, pra ter esse testemunho de como é que, de como é bonito, né, e como é bonito também ter o registro de mentes se transformando e construindo suas identidades, então, esse foi um pouco o que nos, amor, o que nos inspirou, né, o que que eu queria deixar, eu resolvi centrar nessas duas publicações pra poder falar dessa importância, importância de que, agora, já podendo, tá todo mundo se vendo de novo, na formação, a relação com os iguais, buscar a relação com os iguais que estão um pouco mais longe, que estão um pouco mais diferente, e poder usufruir dessa diversidade realmente qualifica a identidade da gente como analista e cria um jeito de funcionar filosoficamente mais aberto, né, porque tu te exercita a não ir estudando e te fechando e guardando aquele conhecimento numa torre como aquele vase por algum buraquinho, né, a gente já treina saber dividindo, e isso dá uma dimensão bem interessante, eu acho que era essa contribuição que eu podia dar mais no sentido do grupo do que pessoal, era isso, muito obrigada. Muito obrigado, Denise, eu acho que foi, principalmente pra mim, emocionante poder falar da formação da AC, que a gente, esse evento é um evento colaborativo entre a diretoria científica, inclusive quero agradecer a Kátia e a Aline pelo convite da parceria, e a gente recentemente para uma apresentação que eu fui fazer quando estava iniciando, assumindo a presidência da AC, eu pedi pra Marga os registros antigos, e aí vi o teu nome, e vi vários nomes, e fiquei pensando na possibilidade de a gente fazer uma publicação, talvez alguma coisa, uma pequena retomada disso, pra ter esse registro como a SVPA tem também dos seus 60 anos. Eu vou passar pra minha fala, deixa eu cuidar aqui o horário, senão eu me perco. Eu vou falar algumas coisas, um pouco eu vou falar direto com vocês, outro pouco eu vou ler, porque senão eu também me perco e começo a fazer digressões. Primeiro dizer que é uma honra estar aqui, nessa instituição, eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui, agradecer o SPPA, agradecer o Instituto, agradecer as ex-presidentes da Associação de Candidatos, que é também uma felicidade estar aqui com vocês, e os colegas todos, inclusive achei muito legal esse bate-bola com o Favalha, os colegas contemporâneos meus quiserem levantar a mão e dizer, não é bem assim, não é diferente, também fico à disposição. eu queria também agradecer e dizer que estou muito feliz de estar aqui com a Denise e com a Lucrece, e que a Lucrece comentou, ela foi minha professora e eu estou com duas grandes influências aqui para eu estar aqui na formação psicanalítica, uma é a Lucrece, minha professora lá na URGS, do Clínicas, e outra é o Luciano Isola, que é meu amigo também, grande influência para mim para estar indo nessa jornada. Então, ao ingressarmos na SPPA, no Instituto, a nossa turma, que nós estamos aí no quarto ano, e em janeiro de 2000 fomos recebidos, então, pela SPPA, pelo Instituto e pela AC. Eu lembro que a Aline fez ali um comes e bebes para a gente, estourou uma espumante e a gente mal sabia do que estava se avizinhando naquela época. Lembro daquelas fotos sorridentes enquanto por dentro carregávamos ansiedades e receios. Preocupação com as entrevistas, com a chegada, como que ia ser, mas a gente nem imaginava que a nossa preocupação passaria a ser muito maior ou outra. Além das costumeiras questões da formação, havia uma pandemia que se avizinhava. No entanto, o amparo e carinho dos colegas mais experientes logo nos tranquilizaram. Mal sabíamos que estaríamos prestes a enfrentar um desamparo de proporções inimagináveis com a chegada do temido vírus. a rápida adaptação e as soluções oferecidas pela nossa instituição foram como bálsamo para a nossa comunidade. O tripé da psicanálise que sempre sustentou nossa formação tomou novas formas e, arrisco dizer, ganhou um pé a mais. Eu diria que a Denise falou do quarto eixo, eu falaria agora do quinto eixo. Além do já comentado o quarto eixo, nossa turma passou a desempenhar um papel crucial para que a gente pudesse suportar a pandemia. Em contraste com outras instituições que adotam seminários avulsos, nossa coesão como grupo trouxe um grande diferencial na hora do fica em casa e quando lavávamos até as compras do mercado. Os laços de amizade que construímos se tornaram sólidos e a intimidade que compartilhamos permitiu o surgimento de piadas internas e memes que usamos até hoje no nosso grupo de WhatsApp. E também a gente fazia pequenas reuniões fora do horário ou chegava um pouco antes para tomar chimarrão ou tomar café porque senão a gente não teria como se conhecer diferente das outras turmas que estavam participando de atividades presenciais. Começar uma supervisão online e encontrar um primeiro analisando sem a possibilidade do uso físico do divã foi um enorme desafio para todos nós. A gente recebeu aquela carta da SPP que a gente podia usar o divã então a gente teve que criar a representação lembrando o Grim de um divã só que claro que para vocês era muito mais fácil era difícil também mas para nós se tornava muito mais complexo. Eu quero aproveitar para agradecer o Rafael a Elisa a Estefânia a Laura que estiveram comigo nessa jornada desafiadora e a todos os colegas que pegaram essa fase de seminários online que foi bastante difícil. Nossa turma ao longo desses anos criou uma linguagem própria permeada de amorosidade e bom humor. Esse contexto desafiador nos uniu de uma forma única e creio que isso não apenas enriqueceu nossa formação mas também deixará um legado duradouro em nossa trajetória profissional que eu acho que é o que a Lucrécia estava falando da turma dela também e a Denise também. E ao voltar depois da pandemia sentimos o impacto de tentarmos redimensionar a imagem e o som dos nossos colegas nos primeiros seminários presenciais acho que os colegas lembram que a gente achava estranho porque a gente tinha mal se conhecido e ficou dois anos sem se ver e parecia que a mente tinha psique o cérebro tinha que estar ali redimensionando assim o espaço e o contato agora já não precisávamos mais falar teu microfone está desligado fala mais perto do microfone desliguem seus áudios que está concluído entre outros isso sem falar nos abraços e nos encontros sociais que a gente perdeu de ter nesse quarto ano testemunhamos o nascimento do bebê Rodrigo que é filho do Rafael e aguardamos com ansiedade a chegada da pequena Alice gestada pela nossa colega Stefani ou seja a pulsão de vida superando a pulsão de morte esses momentos de vida e crescimento são parte indissociável da nossa formação os encontros sociais e as interações com a turma tornaram-se uma parte vital da nossa jornada formativa outro grande diferencial é a oficina descrita com o doutor Juarez não sei a quantos anos é ministrada mas também teve que ser adaptada durante os duros tempos pandêmicos certamente nossa prosa se tornou mais poética e nossa criatividade se expandiu mais com as orientações desse querido mestre não sei se outras instituições brasileiras contam com um tamanho privilégio para os seus membros em formação mas aqui contamos e certamente isso também tem influenciado na produção científica e na riqueza das nossas publicações Fernando Pessoa em Atabacaria que é a minha poesia predileta nos convida a refletir sobre a complexidade do ser e a multiplicidade de perspectivas que podemos adotar assim como na psicanálise onde buscamos compreender os diferentes aspectos da psique Pessoa nos lembra da riqueza das nossas próprias multiplicidades em um momento da poesia ele escreve e nunca saberei quem sou essa incerteza essa busca incessante pela compreensão de si mesmo é um traço comum entre a psicanálise e a poesia de pessoa ambas nos convidam a explorar as camadas mais profundas da nossa existência e do nosso inconsciente e eu termino essa parte por aqui porque eu vou pegar um gráfico não vou lembrar de cabeça porque eu estava pensando assim quando estava preparando essa fala em algumas situações eu encontrei algumas coisas na literatura mas pensando em diferenças da época e aí vocês me corrigem se eu estiver errado em relação a questões técnicas mesmo também da psicanálise então eu estava vendo assim diante de alguns artigos de antes de agora que a gente vai escutando também dos professores que numa formação que eu vou chamar de mais clássica e agora de uma mais contemporânea a neutralidade eu imagino que ela era algo muito mais severo no passado e hoje mais flexível mais macio a pessoa real do analista ela passou a se tornar mais presente a comunicação não verbal também começou a ser mais vista valorizada inclusive com toda a psicanálise francesa psicosomática por exemplo enfim eu estava até vendo que eles fazem interpretação a partir do corpo e ficam sentados de frente em relação a divã eu achei uma coisa muito bacana a atividade interpretativa talvez tenha perdido um pouco de espaço em compensação ganhou espaço a criatividade e a multiplicidade de vértices que hoje a gente pode ter na formação com os relacionais americanos com os franceses né e por fim uma questão que eu acho também importante e aí eu vou falar da Aline de novo que ela me fez esse convite maravilhoso que é a interdisciplinaridade que eu acho que também aumentou muito nesses anos e a Aline me convidou para o clube Julio Cortázar com o professor Juarez que é fantástico né eu nem tenho palavras para dizer o quanto é incrível a experiência criativa e imaginativa enfim é um espetáculo né por fim eu não vou me estender muito porque eu acho que o mais importante é que a gente possa conversar falar que eu tive como membro da C inclusive agradeço a Stefania que me convidou para ser secretário e foi a primeira experiência e ela me chamou me pediu para que eu assumisse ano passado a representação da C junto a ABC para que a gente pudesse fazer um simpósio sobre o brasileiro e quando eu cheguei lá a gente no final do encontro que foi online eu pedi para eles mas peraí a gente vai terminar aqui agora assim do nada e vamos ficar por isso só fazendo uma reunião vamos conversar como é que é a formação de vocês nas outras instituições como é que é o pessoal do GEP de Curitiba o pessoal do GEP de Santa Catarina o pessoal da Brasileira e assim por dia e aí foi muito interessante ver as diferenças né e também acho que é outra coisa que a gente podia pensar né pode se pensar que é poder olhar essas diferenças e o que elas trazem e eu pude ver que na pandemia que foi uma pergunta que eu fiz eu tenho essa impressão de que na pandemia o fato de ter uma turma foi muito importante isso é algo que eu quero já tinha falado e quero repetir outra questão importante já finalizando é parte da psicanálise epistemológica e ontológica eu acho que a SPPA consegue hoje fazer uma mescla entre uma psicanálise epistemológica freudiana kleiniana e nos dá a possibilidade de conhecer também uma psicanálise contemporânea ontológica com ogden com bolas com mel com ogden bolas ferro né e todos os franceses enfim né então acho que isso também é algo que eu quero registrar que eu acho que é maravilhoso e quero agradecer por fim eu gostaria de agradecer duas instituições que são de certa forma ligadas a SPPA que é o SEPSC que é o Centro de Estudos Psicanalíticos Santa Catarina onde eu comecei a minha formação e que foi digamos batizado foi organizado a partir das influências da SPPA e o GEP que agora está na sua primeira turma está no segundo ano da sua primeira turma de formação pela IPA em psicanálise né e que foram duas instituições que de certa forma também trouxeram imagino muitos candidatos para cá e especialmente me colocaram em contato com três figuras que eu vou agora ter que cuidar para não me emocionar demais então não consigo nem falar que é o Gari o Romualdo e o Mabild o Mabild me escreveu um e-mail depois de me conhecer dizendo que achava que eu deveria cogitar e pelos caminhos da psicanálise é algo que eu guardo com muito carinho e foi quem me entrevistou e fez uma entrevista que precisaria de uma hora para contar a história dessa entrevista que foi uma coisa inacreditável o Romualdo que trouxe para a gente o Marte Blanc que foi um espetáculo e aquilo deixou todos nós entusiasmados e o Gari que dispensa talvez a minha fala vai ter até uma homenagem a ele que eu acho que é importantíssimo mas que foi meu supervisor e que muitas vezes eu almocei jantei tomei café com ele lá em Florianópolis que ele fazia questão de fazer isso conosco às vezes ele mandava recado Luciano vamos jantar e que foi uma experiência incrível porque me parecia uma figura que para mim ficava muito distante nas suas qualificações e eu achava de uma humildade e de uma felicidade para mim poder ter tido esse contato com ele também finalizo aqui agradecendo o Grace e a Marga que eu acho que todos esses anos permeou aí não sei desde quando a história da instituição e também agradecer a SPPA finalizando por ter permitido que um neurologista eu não sei quantos neurologistas já fizeram formação aqui se teve algum anterior mas acho que isso é algo especial também e que eu agradeço muito obrigado vamos abrir para para as perguntas obrigado Cavalli e Kátia se quiser fazer perguntas ou comentários pode clicar na mãozinha na barra embaixo da tela ah para os que estão online tá mas não podia fazer online buenas a atividade fala no futuro né no entanto nós tivemos duas versões do passado e uma do presente o que eu acho interessante porque é a forma da gente pensar o futuro é poder fazer essa revisão do passado né principalmente tendo em vista o fato de que vocês mais jovens eu posso dizer assim essas alturas né é que vão levar isso adiante pensar o que que esse passado ensina tem uma coisa que eu gostaria de destacar é que tanto o relato da Lucrécia como da da Denise mostram como nós tivemos que superar tantas verdades intocáveis e que na verdade e que hoje em dia nós entendemos como preconceitos ou com coisas do passado né em todos os planos a Denise por exemplo nos falou que quando ela entrou ela estava preocupada porque ela estava com 40 anos e isso era uma idade muito avançada para fazer a formação psicanalítica né e efetivamente houve uma época que não se admitia candidato que tivesse 40 anos eu sei de um colega que não foi aceito na formação porque ele estava com 40 anos e não era velho demais para começar uma formação analítica hoje em dia a gente pode pensar até diferente que talvez 40 anos significa uma idade já apropriada madura para poder pensar em ser um analista porque já viveram uma série de experiências necessárias para um analista né agora o Luciano falou do fato de dois colegas um colega e uma colega terem recém tido uma vai ter ainda a Stefani e o Rafael que tem um menininho agora quer dizer a experiência de ter um filho é fundamental não quer dizer que seja indispensável né eu acho que tem bons analistas que não tiveram filhos mas é um fato na vida que marca e isso vai ocorrer já numa fase mais avançada então esse fato dos 40 anos mudou aquilo que era uma verdade inquestionável mudou e eu me lembro que um analista uma vez resolveu argumentar a favor né porque afinal de contas se a pessoa não sabe o que quer até os 40 anos não vai saber depois eu até hoje não sei bem o que que eu o que que eu sou e o que que eu faço tô sempre aprendendo né então outra coisa que ficou bem evidente que mudou e foi uma luta pra mudar foi o fato de nós aceitarmos psicólogos na formação até 1988 nós éramos todos médicos a nossa turma éramos só médicos e não era impensável e ainda em 88 quando a sociedade se abriu pra formação pro psicólogo teve um colega um analista já falecido que se opôs e foi e votou contra porque afinal de contas um psicólogo não saberia diagnosticar um tumor cerebral não sei o que não é aquela história de sempre e assim foi assim como no aprendizado nos preconceitos ligados à própria formação quer dizer nós tivemos uma formação essencialmente kleiniana e qualquer coisa que fosse fora de Melanie Klein era excluído no máximo se fazava em psicologia do ego e assim mesmo com muita crítica Bion era execrado ia pro índex não se podia falar em Bion nem em Winnicott eu me lembro que uma vez chegou uma analista aqui uma italiana falava em Winnicott e o pessoal fechou que barco o que é isso e ela achou ridículo e disse olha Melanie Klein já está nós estamos com ideias bem mais avançadas porque aqui só se falava em Melanie Klein hoje em dia felizmente como o Luciano trouxe as coisas mudaram mudaram nesse sentido e se se ampliou muito a possibilidade de novos estudos isso que tu falaste da psicanálise ontológica que é o termo do Ogden isso veio com Bion nossa turma não pensava em Bion então eu estou levantando esses exemplos para mostrar para vocês que ainda existe muita muita verdade estabelecida e intocável na formação na maneira como nós pensamos a psicanálise nos critérios para formação por exemplo nós custamos muito para mudar o fato de que poderia se fazer supervisão independente do sexo do paciente nós tínhamos fazer a supervisão no primeiro paciente do mesmo sexo e o segundo sexo oposto ainda tinha essa história e se fosse como se diz se fosse isso dentro dos heteronormativos porque se não fosse heteronormativo então não podia porque como é que olha o paciente aqui é um trans então não podia fazer então e as três sessões por semana foi outra luta porque não podia ser três sessões por semana depois podia fazer a supervisão de três sessões por semana mas os candidatos não podiam se analisar três sessões por semana e isso tudo foi mudando então vocês tem que levar em conta que hoje ainda existem muitas verdades intocáveis e que certamente daqui a alguns anos vão ser vistas com esta mesma crítica que essas antigas verdades eram vistas Obrigado Favale a gente tem agora comentários da Kátia Cris e da Aline não sei se tem mais alguém que levantou a mão ou se o Grayson tiver alguém de fora pelo menos aqui não recebia ainda não sei se a mesa também quiser fazer algum comentário também fico ou de repente a gente comenta tudo no fim acho que é melhor Bom a primeira coisa que eu fiquei pensando é a oportunidade de hoje a gente poder ter uma mesa com um membro efetivo um membro associado uma analista de data um membro associado e um candidato que eu acho que esta possibilidade dos três estarem juntos já mostra uma enorme abertura que a sociedade vem vivendo e que está na sua plenitude eu fiquei lembrando que uma das minhas primeiras atividades institucionais eu fui vice-presidente da associação de candidatos a Cris a Cris era tesoureira nós estávamos juntas isso eu estava grávida do João Cris é então e na época eu lembro que a gente fez algo que a Denise disse que eu nem sabia que tinha acontecido depois nós fizemos um simpósio com vários institutos do Brasil que vieram até a gente para que a gente lesse e debatesse os nossos relatórios de supervisão e que que os colegas de outros estados não acreditavam que aquilo era um relatório porque eles entendiam que era um trabalho para se tornar membro associado e um outro ponto que eu acho que articula com o que o Luciano trouxe e que eu acho realmente que é imprescindível é a vivência de fratria que muitas instituições acho que a maioria não tem e que tem uma marca eu acho absolutamente diferenciada no sentimento de pertencimento que eu acho que a gente começa a pertencer a partir do grupo de iguais para depois a gente poder ampliar esse pertencimento então eu queria poder deixar registrado a importância que é ter um pertencimento num grupo de iguais para depois a gente ir evoluindo tá obrigada pela pela noite de hoje só antes a Lucrece pediu a palavra eu só me ocorreu que nós temos eu acho isso a gente pode debater o privilégio de termos um currículo um core que dura quatro anos e uma turma que se mantenha durante quatro anos estabelecendo essa fratria e eu queria dizer pra vocês que me ocorre que na academia na universidade com os anos de chumbo o que que aconteceu as turmas de estudantes e de pesquisadores era muito forte o que que eles fizeram desmancharam a universidade uma das poucas faculdades que mantém turma é a medicina as demais essa coisa de ter turma de ter grupo de ter ATM de ter essa agremiação que move sociedades foi dizimada com a ditadura e eu acho que nós temos que valorizar muito esta preciosidade que nós temos aqui porque diferente de muitas outras sociedades infelizmente eles acham bom eu não acho que nós tenhamos um currículo espinha dorsal que tenhamos optativos disciplinas mas isso dá uma força para a nossa sociedade uma consistência do meu ponto de vista que nós não podemos perder isso aconteceu com a psicanálise da infância havia proposta de que se se desmanchasse esse trabalho que se fizesse dispersar mas não precisa nós temos uma formação com dois anos é pouco mas é suficiente para ter um grupo de trabalho de estudo que tenha uma certa sistemática e que tenha uma fratria mantenhamos a fratria então eu acho que isso é interessante da nossa sociedade que nos diferencia de algumas outras minha impressão e que amadurece junto a ampliação do pensamento a questão do grupo poder se acompanhar crescendo se desidealizando desidealizando a própria instituição vivendo para o bem e para o mal a fratria mas isso é que amadurece bom eu também quero agradecer a noite a mesa é muito bonito ver a nossa história e eu quero eu vou aproveitar também o comentário da Kátia no início porque eu acho que é importante a gente pegar o que vocês falaram para falar de futuro nós fizemos ao longo deste ano um trabalho fundamental que foi o refazer a nossa identidade visual mas que pode parecer que é só o refazer a identidade visual mas foi muito mais do que isso lembrando que a Kátia falou do engajamento de toda a sociedade muitas pessoas contribuíram participaram na nossa festa a alegria na nossa festa dos 60 anos a alegria das pessoas de se verem no painel as suas turmas o seu nome a sua história ali eu acho que isso é fundamental para promover como a Kátia falou a Denise também esse sentimento de pertencimento a Lucrécia também falou a uma instituição e que vai permitir o futuro da instituição e aí eu quero contar para vocês que no último congresso da IPA agora em julho na reunião dos presidentes dos presidentes da IPA de todo mundo uma das preocupações que surgiu que várias vários presidentes colocaram era quanto ao futuro a quem assumiria as instituições no futuro que já muitas instituições não tem pessoas para assumirem os cargos de presidência para levarem a instituição adiante tem dificuldades de ter professores e esse é um problema que nós não temos a gente está vendo aqui as gerações se sucedendo essa identidade que a gente cria ao longo da formação garante também o futuro da nossa instituição e portanto também o futuro da psicanálise a gente tem uma força e um entusiasmo como a Denise falou que vão nos levar para o futuro para fazer as modificações que forem necessárias como o Favalli disse a gente sempre vai ter o que repensar porque as coisas mudam e a gente vai amadurecendo enfim mas a gente precisa ter esse sentimento de pertencimento eu tenho falado muito aqui e às vezes as pessoas ficam bravas que não podem assistir online os membros da sociedade mais que a gente decretou que é presencial mas a gente precisa estar aqui para se abraçar para conversar e para ir desenvolvendo cada vez mais esse sentimento de pertencimento que está nos seminários que está nas turmas que está nos encontros que está no cafezinho e eu acho que é importante dizer para vocês que isso é uma exceção no mundo obrigado Obrigado Cris e fazendo um comentário sobre o teu comentário a parte da força da instituição muitos perguntaram se tu vai vir presencial não vai fazer online tu vai vir de Floripa só para não é só para eu estou aqui com a Lucrécia com a Denise com vocês e tive a sorte ainda de pegar um voo hoje para cá que apesar de estar chovendo aqui sobre as nuvens eu vi pôr do sol de Floripa até aqui lindo pôr do sol e até um arco-íris então foi um presente a mais mas que tem a ver com essa força a SPPA Obrigada então gostaria de agradecer a vocês três porque certamente através desses relatos tão espontâneos vivos afetivos acho que vocês trouxeram calor para essa noite fria fui me emocionando fui rememorando fiquei com muita vontade assim acho que essa mesa é uma mesa que precisa ser recontada acho que a gente tem que sentar para recontar essas histórias a cada pouco porque isso inspira nos aquece nos reúne nos põe em movimento e realmente achei importante estar com vocês me senti voando assim junto com o Luciano com o arco-íris com essas imagens que aquecem sabe que eu fiquei Lucrécia quando eu te ouvi falar sobre o ingresso na formação em 82 eu fiquei pensando que eu ainda não havia chego não tinha feito me estrear no mundo e nasceria alguns anos depois e isso me fez pensar que é impressionante o quanto independente assim em 82 92 2022 mas me parece que tem um invariante que perpassa a questão do tempo que é a paixão que a gente tem que a gente sente de ser parte da SPPA tem algo que me parece muito vivo e eu acho que isso de fato atravessa essa questão do tempo e me parece que as três falas tocaram nisso todos nós nos motivamos para segundas terças quintas deixarmos as nossas famílias pequenas grandes não importa e estarmos aqui juntos isso eu acho que tem a ver com amor com paixão espero que isso não soe ingênuo porque sem dúvida nenhuma não é só isso mas sem dúvida eu acho que é o que fica porque nos faz nos mantermos em pé há tantos anos e enfrentar os desafios e seguir trabalhando em prol da casa e desse vínculo que a gente tem aqui juntos então eu fiquei emocionada em ouvir vocês nesse sentido de que nós seguimos juntos há tanto tempo rememorando as pessoas que fizeram parte dessa história quem está por vir e é bonito esse fio que vai nos ligando o que está em pauta é o futuro mas o passado está presente e a gente vai contando sua história muito obrigada foi uma linda noite está sendo só para dar continuidade no que vocês estão falando a sensação que eu tenho depois destes anos vocês têm a idade dos meus filhos e já estão com netos eu fiquei pensando que alívio e que bem-estar poder saber que alguém vai segurar o bastão quando nós nos formos isso dá um bem-estar que a instituição continua nós vamos passar mas a instituição vai continuar é muito emocionante vê-los falando e nos entusiasma a gente continua com paixão eu acho que até o fim porque o nosso grupo trabalha normalmente nossos professores trabalharam até o fim agora tem uma questão que a Aline levantou para mim e os guris são os guris os guris sabem a coisa mais difícil para mim eu era a única mulher do grupo eles diziam que era a mais querida a mais linda era deixar meus filhos de noite isso foi muito difícil só que eu tinha um marido maravilhoso que me ajudou e a gente tinha um monte de mulher só vou contar uma coisa engraçada um dia eu cheguei lá na minha análise do Roberto Pinto Ribeiro e disse assim ah Roberto Olita tem três mulheres dentro de casa ele diz que tem muita mulher diz pra ele que tu olha por três ele é um um homem tão sensível e valorizava as mulheres porque naquela época também é difícil ser mulher ser profissional mulher mãe tudo então e os meus colegas foram de uma calidez de um carinho comigo também então eu só queria dizer isso que pra mim tá sendo uma uma noite encantadora porque a instituição vai continuar obrigada eu ouvindo aqui muito lindo obrigada aproveitando que eu tô sempre pegando aqui a carona do microfone e eu tava olhando as fotos dos presidentes lá no fundo e tu trouxesse a questão feminina e eu acho importante ressaltar a Marlene foi a a primeira mas a possibilidade da presença das mulheres não só fazendo a formação e sendo valorizadas mas as mulheres em cargos de presidente e em cargos de diretoria em geral eu acho que isso também é um outro uma outra dimensão da abertura ao longo de todos e uma batalha de muita gente a cada ano e uma abertura de mente né tava vendo lá no fundo a gente vai ter um quadro inteiro de mulheres né o Igor boa noite eu tô achando essa mesa essa noite emocionantes eu acho que foram escolhidos três colegas inspiradores muito afetivos e consistentes a Lucrécia sabe que é uma inspiração pra mim há 30 anos a Denise também sabe disso me convidou pra participar do CAP depois eu me tornei o coordenador do CAP talvez o Luciano não saiba eu vou aproveitar a oportunidade pra dizer que tu é uma grande fonte de inspiração pra mim eu tenho certeza que não foram apenas voos né ensolarados que tu encarasse né Luciano pra estar aqui conosco e pra fazer a tua formação então foi muito prazeroso escutar vocês a Lucrécia falou a respeito do Freud né e eu acho que é uma mesa a respeito também do futuro né eu acho que a gente também tem que se perguntar enfim tá evidente que nós temos uma capacidade de renovação né vimos isso no transcorrer dos depoimentos né mas eu acho importante também a gente manter a nossa capacidade de tradição né de não deixar a psicanálise ser levada por apenas novidades né eventualmente modismos né e a gente se lembrar de como tudo começou e da importância de tudo isso né eu acho que é outra coisa que a gente tem vários testemunhos aqui nesse PPA né vamos dizer da permanência né da solidez né dos alicerces da psicanálise né obrigado Igor quero te agradecer pelas palavras dizer que é recíproco e que é eu conheci Kernberg por tuas mãos lá em Floripa até hoje todo mundo fala dos teus seminários vocês continuam dando seminários lá no service e tu e teu irmão são pessoas gentilíssimas como a Lucrécia falou de uma calidez incrível a gente vai encerrar então eu quero só antes de encerrar agradecer os meus colegas da AC que colaboraram a Paula a Fernando o Gustavo né por todo o apoio pra gente poder tá fazendo essa gestão da AC e e lembrar de a gente fazer uma foto e passar a palavra pra Kátia eu quero só aproveitar pra avisar das próximas atividades mas quero dizer que é uma alegria ter estado aqui hoje encerrando essas cinco atividades e de fato a parceria é impressionante né olha a gente fez muitas atividades até agora a direção científica a Lina tá aqui nos representando o Igor também Betina mas que tá aqui da comissão mas enfim a parceria tanto na comissão quanto com todos da SPPA quem tá aqui pode dizer realmente é um grupo que tem um entusiasmo por trabalhar e por estar junto e cada vez mais é uma alegria foi muito legal fazer essas essas atividades então eu quero só pedir pro Grayson passar agora a nossa próxima atividade pra convidá-los é um curso de psicologia psicanálise e mitologia não psicologia e que nós estamos realizando vai ser a segunda aula nesse sábado com o doutor Leandro Drivé e a Kátia Jung Leandro Drivé eu tô aqui com o mais atualizado dele que ainda não deu tempo pra gente atualizar psicanalista e filóso professor titular da Universidade Nacional de Entre Rios e pesquisador adjunto do CONICET ele esteve conosco numa atividade no ano passado sobre psicanálise e ecologia uma pessoa que trabalha expandindo as fronteiras dessas duas áreas trabalha na universidade ele é pesquisador trabalha com a psicologia da ciência ele é um pessoal muito muito gosta muito da nossa sociedade também então ele vai falar sobre o mito de Édipo junto com a doutora Kátia Jung que é psicóloga psicanalista mestre em psicologia clínica membro efetivo da SPPA docente supervisora e querida amiga nossa vai ser nesse sábado online pode a pessoa pode se inscrever pra todos os módulos ou só pra um módulo a próxima atividade que eu quero convidá-los é uma homenagem que nós vamos fazer ao nosso querido Carlos Garifaria no dia 23 que é o próximo sábado das 10 às 12 essa vai ser uma atividade híbrida presencial e pela plataforma Zoom nós vamos contar com Anete Blaia Luz com Emílio Salli com Zellick Lieberman nós vamos discutir um trabalho apresentar e discutir um trabalho do doutor Gari nós vamos ter vídeos de colegas que conviveram com ele e trabalharam ao longo da vida vamos ter fotos e vamos ter os depoimentos de todos aqui que temos muita saudade dele então estão todos convidados para essa que vai ser uma atividade também organizada pela direção científica mas que é carregada de afeto e é isso eu acho então né além de todas as outras que dá pra acompanhar pelo Insta nossas atividades eu quis destacar essas duas muito obrigado a todos eu vou encerrar aqui as atividades mas fiquem pra gente tirar uma foto juntos e aí eu vou encerrar um abraço